E tem novidades na bem bonita aqui pra você, a Murielle do meu lado, trazendo sempre notícias boas pra você, vai ter um mega bazar bem bacana. Qual o dia? Dia 14 de setembro, sábado, né? A gente tá aqui das 10h às 7h da noite, trazendo peças lindas e bazar com preço de bazar. É, isso é importante a gente ratificar, né, Muri? Porque é bazar com preço de bazar, realmente. E cliente Shop Tour pode chegar aqui e chorar, porque a Murielle é boa de negócio, tá? Não perca o negócio. Não perde, né, Muri? Imagina, não tem como. A cliente sempre sai bem bonita. Sempre sai bem bonita, né? E com um precinho pequenininho que cabe no bolso, que é muito importante. Você tá acompanhando aí no desfile as peças belíssimas que tem. Vamos falar da condição de pagamento, que eu sei que você facilita aqui. Isso, a gente parcelou no cartão de crédito, se a pessoa for pagando o dinheiro, sempre tem um descontinho a mais. No débito também tem um desconto. E não é descontinho, é desconto legal, desconto bacana. Isso é ótimo, né? Bom, a Bem Bonita, lembrando sempre que não trabalha, você vê os desfiles aí com as modelos sempre magrinhas, mas conta um pouquinho, a Bem Bonita tem todos os tamanhos, né? Isso, a gente trabalha com todo tipo de mulher. A mulher, às vezes, que usa um 44, um 46, até... Você tem, né, esses modelos. E roupa legal, não é aquelas roupas assim, que as pessoas acham fora de moda, não. A gente trabalha com o tamanho... Camisa, calça, short, vestido. Isso, isso. Tá chegando peças belíssimas aí da coleção nova, tá? Primavera pra você. Bom, lembrando então, dia 14, bazar pra você. 14 de setembro, anota na agenda, endereço e telefone. Avenida Avelino Alves Machado, número 547, telefone 49653914, em frente à sorveteria Bola de Neve. Não tem como errar, vem pra cá que você vai gostar. Bem Bonita, com estacionamento na porta, vem.